E quem são suas referências como cronistas que a senhora mais admira ou mais tem lido? Bom, minhas referências são as crônicas da Clarice Lispector, e a Clarice é também o tema de trabalhos meus e tudo mais, pós-graduação, o Rubem Braga, que não há como você se distanciar disso. O Rubem Braga é meio imbatível quando o assunto é crônica. Mesmo porque ele foi só cronista, então isso é muito bom. E, por exemplo, as crônicas do Drummond, que eu gosto muito, algumas da Cecília Meirelles, que também acho maravilhosas. Então é por aí. Mesmo o Vinícius também, que era um cronista muito interessante. Quanto tempo que a senhora e o seu marido moram em Jacareí? A gente... Olha, nós chegamos aqui em 87, no dia 1º de fevereiro. O Nelson tomou posse. Doutor Nelson Rosado, promotor público. É bom explicar para o pessoal de casa. Isso é. Nelson Rosado, promotor público. Isso. E aí ele veio para a promotoria de justiça aqui e nós íamos embora em seis meses, porque a gente ia para São Paulo. E, de repente, a gente se apaixonou por Jacareí, pelas pessoas e, sobretudo, pelas pessoas. Os tipos humanos de Jacareí, as pessoas queridas, hoje, no nosso coração. Estamos aqui há 27 anos já, quase. E nesse caminho da sua profissão, a senhora se tornar palestrante também foi uma coisa bem natural. Foi. Aí um me chama para fazer um trabalho na faculdade e eu vou lá e falo sobre literatura. O outro quer saber se eu posso falar a respeito, por exemplo, de personagens num outro lugar. E eu estou sempre dando palestra. Sempre. E como é que se deu a sua entrada na Academia Jacareense de Letras? Como é que foi o convite? Como é que aconteceu essa história? Olha, o convite foi assim. Eu posterguei um pouco para aceitar o convite, porque eu tinha tanta... Eu estava começando o curso de psicanálise e tal. Aí o Reins, o Kleber Reins, me disse, olha, por que você não vai dar uma palestra lá? Falei, mas eu não sou autora de livros, né? Eu tenho coletâneas, mas eu sou autora de material didático. Não vai. Me receberam muito bem e depois, em seguida, eu... Foi muito rápido a minha posse, né? E eu estou muito feliz de estar lá, viu, Rodrigo? Eu acho que valeu a pena. Eu encontrei as pessoas que são os meus pares, né? Que me respeitam, que a gente tem um trabalho conjunto. É assim que a gente trabalha, né? A Salete tem essa mobilidade para aproximar as pessoas, né? Então é muito gostoso, muito bom. Existem professores lá, como existem... Como, por exemplo, existe também gente que está em outra área, como o Celso Abrão... Médico, né? Médico, né? Que esteve aqui com você. É. E tem também o Mário Werneck, que é médico. Também. Então um monte de gente, assim... O professor Lencioni, que já passou duas vezes pela prefeitura, e que é uma pessoa adorável, um historiador incrível. Uma outra historiadora, que é a Ana Luísa. Quer dizer, tem muita gente ligada à questão de buscar respostas. Eu nomeei essas pessoas, mas existem outras tão queridas, como a Elinita... O Bedinar, que também é o promotor. Isso. A Renata, a mulher dele, né? Muita gente querida que está aí. Eu ficaria aqui e sempre me esqueceria de alguém, né? Mas me acolheram. Eu estava muito distanciada de Jacarei pelo fato de trabalhar 25 anos em São José. Me acolheram. A Salete é uma pessoa extremamente querida para o meu coração. E me acolheu muito também. E aí fui fazer parte desse propósito. Até com o Borton aqui. É um ambiente muito rico esse da academia, né? Porque vai fazer 10 anos o ano que vem a academia. Isso. A importância de se ter um lugar desses na cidade é bem grande, né? É, e também a gente... Eu acho que é fundamental. E a gente tem um programa da última quinta-feira. As pessoas podem participar. A última quinta-feira do mês, elas podem ir lá. Na biblioteca, né? Se inscrever. É. A gente se reúne lá na biblioteca e elas podem participar. Ficar lá só como assistente. Ou levar os seus propósitos, os seus textos. A gente recebeu agora, na quinta-feira passada, uma pessoa assim, que foi levar os textos, que quer publicar e esteve com a gente. E é muito gostoso quando as pessoas podem ir para lá e ver como funciona. Porque muitos imaginam que a gente está lá querendo glórias ou coisa assim. A gente está lá trabalhando nos nossos textos, discutindo literatura. É um encontro muito gostoso de gente que gosta de literatura. Então, isso é fundamental. E tem os saraus, né? Que a Salete falou. Tem os encontros que a gente tem com outras áreas também, né? Não é só na literatura. A gente também tem encontros. Por exemplo, quando mistura os nossos saraus com música, né? E com outras situações aí que possam ser aproximadas da literatura. A senhora falou um pouquinho antes sobre os cebos, né? A sua paixão pelos cebos. A senhora tem uma biblioteca bem grande na sua casa. E eu queria que a senhora falasse sobre os exemplares mais raros que a senhora tem, que a senhora achou, que a senhora pagou mais caro por um livro. Fala um pouquinho sobre esse raro. Olha, eu antes era uma colecionadora de livros. Então, eu comprava as primeiras edições, fazia aquelas maluquices assim. Hoje, depois de um conselho de uma pessoa que era professora da USP, hoje eu compro também as edições da Ática. Porque desde a Ática até, por exemplo, Martim Clareia, até outra coisa qualquer, a primeira edição não é importante para mim mais. Eu era garimpadora de primeira edição. Então, hoje, eu compro muito em cebo. Eu ensino meus alunos a comprarem sempre livros já usados. E sempre que for comprar um livro novo, lembra que tem que comprar de papel reciclado, de editora que trabalha com papel reciclado. Acho isso fundamental. Não só ensinar a ler, mas, sobretudo, educar essa pessoa que tem que ir ao cebo, garimpar, que existem coisas ótimas, que Jacareí tem cebos ótimos. E a gente esquece essa história. Ensinar o aluno mesmo ir lá e pegar aquele banquinho que tem lá, sentar debaixo da estante e ficar olhando o que é que você tem lá. Eu acho que uns 70% dos meus livros eu comprei em cebo. E fala um pouquinho das raridades que a senhora tem, dos mais antigos, para a gente aqui ficar com inveja da senhora. Eu tenho um do Pinheiro Chagas, de 1879, que é o Realismo em Portugal, um livro raro, em papel inglês. Eu tenho, por exemplo, Lusíadas do século passado, menos da metade do século passado, até trouxe. Eu tenho, por exemplo, livros As Cartas Portuguesas, que é um volume lindo, todo feito em papel de arroz, que se chama. E ele é do começo do século passado, então está entre os livros que eu gosto muito. E os livros, quando adoecem, Rodrigo, eu faço uma coisa que depois você vai mostrar, que é pegar esse livro e fazer um quadro com ele em terceira dimensão. Quer dizer, a senhora, além de tudo, se tornou uma artista plástica também. Eu gosto disso, porque o livro está lá e eu não vou jogar o livro fora. Eu fico morrendo de dó. Então, você manda tirar os bichinhos que ficam nele, gruda na tela, escreve lá uns versos, bota umas cores, porque ele merece continuar existindo. Então, sempre assim. Eu tenho uma biblioteca muito grande, muito gostosa de ser vista, e que eu doei essa biblioteca para... No meu área de trabalho, lá tem uma doação, porque quando eu for embora, ele vai para a biblioteca pública. Certo. Então, eu não posso deixar, são muitos, muitos... Mais ou menos quantos são, a senhora tem? Eu não tenho ideia mais, mas passa já de uns 5 mil livros, chegando um pouco mais do que isso. E nessa história toda, quando as pessoas falam hoje em dia que, por conta dos meios eletrônicos, internet, os jornais impressos vão desaparecer, os livros físicos vão desaparecer, o que a senhora pode falar sobre isso? A senhora também acredita que, no futuro, tudo isso de papel vai sumir? Eu quero muito que aconteça isso. Que suma? Que suma, mas olha o jeito. Os livros antigos, eles ficarão. Eu tenho muito medo que a gente repita algumas lições horrorosas, por exemplo, em Fahrenheit 451, né? Se queimar os livros. Se queimar os livros é a temperatura com que os... No futuro se queimavam os livros, como se fossem bombeiros, acabando com os incêndios que a cultura provocaria, né? Então, eu acho assim que o livro não vai desaparecer. Ele vai se modificar. Quando eu disse que tomara que isso aconteça, é que eu quero que exista um papel que não depende de matar árvores. que é uma coisa que sempre me constrange, né? Imagina que para um livro e uma capa, você tem, às vezes, que matar 25 arbustos desses que a gente vê passando na rodovia. Então, eu gostaria que se inventasse um papel diferente. Existe hoje a tinta eletrônica. Eu ando lá com o meu Kindle, que tem duzentos e tantos livros nele. Eu acho que, sabe, Rodrigo, não existe uma biblioteca. Não existe nada que não tenha um esforço humano de ler. Então, não interessa se é o livro mesmo. Eu me dou por cada um. Não empresta o livro. Eu sou uma pessoa extremamente chata com isso. Eu também. Não quero meus livros emprestados. Vai lá, olha. Ai, às vezes, alguns amigos levam, mas tem que devolver. Não quero que os livros morram do jeito que eles estão. Não há nada mais gostoso que cheiro de livro. Cheiro de livro é uma coisa doida. E continuo comprando livros. Eu trouxe até o último livro que eu comprei, que é do Leminski. Essa edição agora, de 2013. Quero que se encontre um novo papel. Eu acho bom que se pegue esse livro. Existe já a tinta eletrônica que você vira a página e tudo mais com aquele barulhinho. Mas não é o livro. Não é igual. Mas eu quero que termine o livro que vem da árvore. Quer dizer, se inventarem um papel que não dependa da árvore, então, para a senhora não precisa sumir. Pode continuar. Mas ele não vai sumir. Quando, no final do século XIX, disseram que... Imagine, agora que chegou o cinema com os irmãos Lumière, o teatro vai desaparecer. O teatro teve que buscar a especificidade dele. Teatro. E foi. Assim como quando a fotografia apareceu, lá em 1854, vai acabar agora a pintura. O retrato, na verdade. E ele foi buscar a especificidade dele. E a fotografia dela. Então, o livro tem que buscar a especificidade dele. O propósito dele. Não interessa se a senhora não abra o seu smartphone e leia. Eu faço isso na classe. Porque eles ficam jogando e tal. Abre aí, vamos ler o primeiro capítulo. Que bom. E sabe, você tem que se transformar para isso. Se adaptar. Se adaptar para isso. Está certo. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta bem grata para a senhora, que é a leitura voraz de livros. Qual foi o melhor livro que a senhora já leu até hoje? Sem dúvida alguma, eu diria para você que é uma aprendizagem ou livro dos prazeres da Clarice Lispector. Dos escritores fora do Brasil, eu teria Paris é uma festa, do Hemingway. Mas, antes disso, eu acho que tem os livros para criança também, que eu fiquei muito impressionada. Mas, eu sou mais clariciana. E um livro impedível, impedível, é, sem dúvida alguma, Memórias Póstumas de Brascubas. Esses três que eu citei seriam os meus livros favoritos. O Machado, que acho fantástico também. E é uma pena que a gente não leia com a frequência que devesse, porque lá está toda a literatura e toda a filosofia. E, atualmente, a senhora está lendo algum livro? Estou lendo, está ali dentro. Eu leio vários ao mesmo tempo, sou meio gulosa de livros. Mas, eu estou terminando de ler o livro novo do Leminski, que é um livro de versos. E estou lendo um livro de uma escritora portuguesa chamada Manuela Fleming, que é sobre a dor moral. Isso na área de psicanálise. Então, estou lendo esses dois. Está certo, Dostéia Rosado. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pela sua carreira. Obrigada. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, Rodrigo. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho